A BRAD e a ANEL apresentam as Bandeiras Tarifárias. Oi, você já ouviu falar em bandeiras tarifárias? Sabe o que elas significam? Tudo bem, a gente explica. Mensalmente, na última semana, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, define a cor da bandeira que entrará em vigor no mês seguinte. As bandeiras tarifárias representam o custo real da produção de energia no país e possuem o mesmo valor para todos os consumidores, independente da região em que você vive. Para que você possa ter a oportunidade de controlar o seu consumo, é que agora as bandeiras tarifárias vêm impressas na sua conta de luz. Isso vai deixá-la mais transparente e fácil de entender. Essa medida, aprovada há dois anos, entrou em vigor em janeiro de 2015 e é super simples de entender. Veja só, se a produção de energia do país estiver com condições favoráveis, a bandeira impressa na sua conta será verde. Ou seja, o valor da sua conta terá a mesma média que você está acostumado a pagar. Se vier com a bandeira amarela, significa que o custo de produção de energia do país ficou um pouco alto e, por isso, o valor da sua conta também terá acréscimo. Já se a bandeira vier vermelha, quer dizer que a geração de energia ficará mais alta. Com isso, a sua conta terá um acréscimo maior. A bandeira tarifária incide em cada kilowatt consumido. Por isso, é importante que você use energia de forma eficiente sempre, até mesmo quando a bandeira estiver verde. Não disse que era simples? As bandeiras tarifárias vão ajudar você a controlar melhor os seus gastos todo mês e contribuir para um consumo cada vez mais consciente. E existem várias formas de você fazer isso. Quer ver? Não deixe portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado e mantenha os filtros sempre limpos. Use chuveiros sempre na posição verão e evite banhos demorados. Não deixe a porta da geladeira aberta mais tempo que o necessário. Sempre que possível, use a luz natural e troque as lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou de LED. Junte todas as roupas para passar de uma só vez. Aproveite que a sua conta de luz ficou mais transparente e utilize a energia de forma mais consciente. Quer saber mais? No site da ANEL ou no da sua concessionária de energia, você poderá sempre conferir a bandeira vigente e ter muitas dicas de como economizar. Consumo consciente de energia. Levante essa bandeira. A Brad e a ANEL.